Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo lá da loja Rosegal. Chegou todas essas coisas aqui pra mim e eu já vim gravar aqui pra vocês e postar, porque tem muita coisa que tá na promoção, então eu já vim postar pra dar tempo de vocês comprarem. Meninas, eu sempre falo aqui da loja Rosegal, inclusive acho que eu postei um vídeo semana passada pra vocês ou retrasada, não me lembro, sobre a loja e tá chegando muito rápido as coisas. Eu compro, não, sério, tá chegando assim coisa de uma semana, então aproveita pra comprar agora que agora é o momento, porque tá chegando muito rápido. Tem época que devora mesmo um pouco mais, mas gente, chegou isso daqui, ó, não foi em uma semana. O primeiro, chegou dois pacotes, o primeiro pacote demorou uma semana, aí como eu tava esperando o outro pra gravar, o outro chegou depois de mais uma semana, então o total deu duas semanas. Chegou muito rápido, não paguei imposto de nada, não fui taxada em nada, chegou tudo aqui na minha casa, super rapidinho. E então eu vou mostrar pra vocês, no blog tem fotinho no corpo e no pé, pra quem quiser ver. Às vezes eu gravo vídeo aqui e vocês falam assim, ah, mas eu queria ver tal peça no corpo, lá no blog, entra no blog que tem fotinho, tá? Aqui não dá pra ficar pondo foto e pro vídeo não ficar muito longo, eu coloco as fotos separadas no blog. Então entra no blog que lá tem foto de tudo, então dá pra você ter uma noção de tamanho, como que fica no corpo, enfim. Eu vou mostrar agora aqui peça por peça pra vocês, tá? Porque eu não aguento mais de vontade de usar, eu tava doida, porque eu, e assim, quando chega eu já fico louca pra gravar, porque eu quero usar. Confesso que tem coisas que eu já tô até usando, que chegou um pacote pra mim, eu não poderia estar usando, mas eu já estou usando, esperando chegar o outro pacote. Porque eu não aguento, meninas. Eu vou mostrar aqui então pra vocês o que chegou, a qualidade, pra variar, né? A loja Rosegal, nossa, tudo coisa de qualidade, top mesmo. E ó, tudo que eu comprei aqui, não, o frete tava tudo grátis, eu não paguei frete de nada. Eu sempre falo que eu sempre procuro peças com frete grátis, tá? Então tudo aqui tava com frete grátis e tudo na promoção, sério. Gente, muito barato as coisas que eu paguei. Eu não lembro o preço sortinho de cada peça, mas que nem, tem uma blusinha ali que eu vou mostrar ali pra vocês. Essa daqui, olha, depois eu vou abrir ela pra mostrar. Eu já usei ela, né? Detalhe. Gente, sabe quanto que eu paguei nessa blusa? Tudo bem que é uma blusa, né? Tipo, ah, não tem nada, vocês vão falar blusa. Mas eu paguei R$1,99 na blusa, então tava muito barato, tá? Então eu vou deixar o link de tudo pra vocês, pra quem quiser estar adquirindo os produtos. E vou deixar o link da loja também, porque assim, eu peguei, ó, eu peguei sapato e roupa. E peguei essas coisinhas aqui pro marido. Mas lá tem muita coisa, tem coisa pra cabelo. E legal da loja é que eles trabalham com um tamanho plus size, tá? Então dá aí pra todo mundo tá comprando, pra quem tem medo que não sirva aí, pode comprar. Que serve. Eu vou mostrar aqui pra vocês o tamanho das peças. Eu sempre pego o M, né? Pra mim, eu sempre pego o tamanho M e geralmente tá ficando grande até, viu? Porque eu acho que eu vou começar a pegar a P. Mas, de qualquer forma, dá pra usar. É melhor ajustar do que ficar pequeno e não dá pra usar, né? Então chega de falar e eu vou mostrar agora peça por peça pra vocês, tá? Então a primeira peça aqui que eu vou mostrar é essa blusa coisa mais fofa desse mundo. Olha isso. Ela é uma blusa de malha, tá? É uma blusa de frio, ela tem a manga longa. Aqui ela tem punho, na gola ela tem punho. Ela é toda preta e branca, tá vendo? Olha, tamanho M. E aí ela tem esse cachorro aqui todo em couro, olha, bordado. É bordado, tá? Ó. Todo em courinho, bordado, que tem esse lacinho embaixo. Coisa mais fofa. E olha a qualidade. Não é muito grossa, tá? Eu peguei... Eu tô pegando peças que não sejam muito grossas pro frio. Porque, gente, não está fazendo frio. Então, complicado, né? Mas a gente quer usar, né? Então eu peguei umas peças um pouco mais finas. E ela é assim, olha. O modelo dela, ela é um pouquinho mais larga. Um pouquinho mais larga, ela pra ficar soltinha. Ela nem tem punho aqui embaixo. Ela é estilo camisetona. Só que mais curtinha, meio cropped. Não chega a ficar cropped. Mas ela é um pouco mais curta. Pode ver que ela não chega a ser uma blusa compridona, né? Então é o modelo dela, tá? Ela é mais camisetona, tá vendo? Bem larguinha. Ela é linda, ela fica muito gostosa no corpo. E a malha dela é uma delícia. Tem fotinho lá no blog, tá? Eu com ela no corpo pra vocês verem como que ela fica no corpo. É um tamanho M essa, tá? Aí vocês conseguem ter uma noção aí. Mas pra quem tiver dúvida, é só você entrar no produto que tem lá... Na descrição do produto tem todas as medidas. Então, se você tiver dúvida, entra lá, vê qual que é o seu tamanho. Pega uma fita métrica e tira as suas medidas. Que daí não tem erro na hora de comprar, tá? Segundo produto é essa t-shirt aqui. Ela é bem basiquinha, mas eu confesso que estou nessa vibe mais básica de roupa. Porque de sapato, o que falar desse sapato verde, né? Mas vamos lá. Então, olha. Ela é de uma malinha. Ela é bem fininha também. Ela tem esse número 3 aqui na frente. Não sei porquê. Ela é de manguinha. E a manguinha dela é um pouquinho mais comprida. Tá vendo que não é uma manga tão curta? Olha a malha dela. Aí, ela tem essa golinha. Atrás, ela é toda branca. Não tem nenhum detalhe. Olha. Esse 3 que vocês estão vendo é ali da frente. Ela é uma malinha bem gostosa. Uma malinha fria, tá vendo? Ela não é quente. É uma delícia. Essa daqui, então, foi a segunda peça que eu escolhi de roupa. Eu só peguei essas duas peças. Aí, vem os sapatos agora. O primeiro sapato está usando muito tênis branco, né? E eu adoro tênis. Gente, como eu amo tênis... Gente, acho que eu só uso tênis e coisa baixinha. Raro eu uso assalto, viu? Olha isso. Esse tênis. Ele é branco. Daí, ele tem essa partezinha marrom aqui, todo bordado. Ó, aqui em cima também. Aí, desse outro lado, ele é inteiro branco. Mas olha a qualidade. Eu já coloquei ele no pé. Andei aqui dentro de casa, super confortável. Porque tudo machuca meu pé, sabe? E ele não machuca. Ó, a qualidade. Tudo bordadinho. Eu amei. Achei esse tênis lindo por dentro. Olha, todo bem acabadinho. Todo... Ó, ele é macio por dentro. Tá vendo? Ele é fofinho. Aqui, ele tem essa parte também marrom. Olha. Tá vendo, ó? O cadarço, ó. Desse lado. O solado dele. Então, o meu número aqui no Brasil é 35. Então, os sapatos lá de fora, ou eu compro 37 ou 38. Sempre esses dois números, tá? Geralmente, tênis, assim, eu pego o número 38. Esse daqui, olha, é o número 38. Porque como a gente usa com meia, então eu pego um pouquinho maior. Sapatos já mais... Ó, esse daqui, olha, tá vendo? Que ele já fica mais certinho no pé. Eu pego 37. Então, quando eu vou usar com meia, geralmente eu pego um 38, tá? O meu número aqui no Brasil é o número 35. Mas também no site deles tem lá... É só você converter aí pra você saber qual que é o seu número, tá bom? Então, esse foi um dos sapatos que eu escolhi. O próximo sapato, como eu disse, esse por ele ficar mais certinho no pé, eu peguei o tamanho 37, tá? Ó, e ele fica bem certinho no meu pé. Ele já é um 37, porque eu não vou usar com meia. E meninas, tem várias cores desse sapato. E assim, eu tava na dúvida entre o verde e o vermelho, mas confesso que eu já quero um de cada cor. Olha isso, ele é acetinado. Aí, ele tem essas flores em cima. Aqui na parte de trás, na solinha dele, no saltinho dele, olha isso, o brilho. Todo bem acabadinho por dentro. Super confortável. Esses mules que estão usando agora. Eu adoro sapato assim, tá? Confesso que já tiraram o sarro de mim. Eu não usei ele ainda, mas a minha cunhada veio aqui e falou que era um sapato de duende. Mas eu amei meus sapatos de duende. Pode ser de duende, mas, gente, olha que lindo. Tem várias cores, tá? O vermelho dele deve ser lindo, tá vendo que ele é todo acetinado. Gente, eu amei esse sapato. Muito lindo. Eu tenho certeza que vai ser um dos que eu mais vou usar. Só tava esperando aqui pra poder gravar o vídeo pra eu poder usar ele. Então, esse foi um dos outros sapatos que eu escolhi. E agora vem a bota. Então, o próximo é essa bota que pensa numa bota confortável. É essa, pessoal. Então, olha. Ela é marrom, tá vendo? Ó, toda costuradinha. Aí, ela tem elástico aqui. Aqui do outro lado, ela também tem esse elástico. Eu acho que é por isso que ela fica super confortável. Ela tem esse zíper atrás, pra você colocar ela. E aqui nesses elásticos, ela tem... Isso aqui é mais um enfeite, né? Pra você amarrar, tá? O salto dela, olha. Ela tem um saltinho alto. Mas por ele ser um salto... Ó, tá vendo? A bota eu já peguei 38 também. Porque a gente acaba usando com meia, né? Então, quando é sapato assim, eu acabo pegando 38. Tá vendo que ela tem um salto grosso? Ela é super confortável. Olha, ela é redondinha aqui à frente, tá vendo? E ela também tem essa... Eu achei que ia ser uma plataforma. Mas ela tem esse solado aqui, olha. Que é super confortável, tá vendo? Quando você coloca ela, ó. Gente, maravilhosa, ó. Toda bem acabadinha, tá? Ficou super confortável no meu pé. Com certeza, eu vou usar muito também. E ela tem o cano mais curtinho, tá vendo? Olha, ela não é tão alta. Fica bonita com calçadinhas. Fica bonita com saia, com vestido. Enfim, com tudo. Ela fica bonita, porque a bota é muito bonita, né? Eu adorei essa bota, tá? Então, essa foi o último sapato que chegou aí no pacotinho da Rosegal. Esse meu produto é este relógio aqui. Ele vem nessa embalagem, tá? Eu já tirei da embalagem. Vem um monte de acessórios. Vem o fiozinho. Ele vem o carregador. E este relógio... Ele tá sem bateria. Aí, ele é muito bacana. Ele é todo emborrachado. Esse relógio vende aqui no Brasil. E ele custa bem caro aqui no Brasil, tá? E ele, assim... Ele é unissex. Na verdade, esse relógio, quem pegou foi o meu marido. E ele tem usado bastante. Na verdade, ele já tem usado. Por isso que está até sem bateria. E este relógio é muito bacana pra quem... Pra acompanhar a saúde, sabe? Ele mede... Ele mede batimentos cardíacos. Ele mede um monte de coisa. Fora que ele controla seu sono, sabe? Pra quem tem problemas pra dormir... Ele é ótimo porque ele controla... Ele marca... Você tem que ficar com ele o tempo todo. Ele marca quantas calorias você perde. A qualidade do seu sono. Quanto tempo de sono profundo você teve. Sabe? Quanto tempo você dorme. Ele calcula tudo, tá? Então, vamos supor. Você fica com ele o dia inteiro. Se você tira a cochila, ele vai somando tudo. Ele vê batimento cardíaco, eu já falei, né? Caloria. Quantos passos você dá por dia. Ele é muito bacana. Esse relógio vende aqui no Brasil. Essa marca mesmo vende aqui no Brasil. E ele é bem caro. Então, vale super a pena porque eu não fui taxada. E meu marido tem usado bastante. Ele tem gostado bastante do resultado desse relógio. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo somente falando sobre o relógio. Peço pro meu marido vir aqui falar um pouquinho pra vocês. Você controla tudo pelo celular. Você abaixa o aplicativo e controla tudo pelo seu celular. Então, se vocês ficarem com dúvidas e quiserem que eu fale mais sobre o relógio, eu peço pra ele porque realmente é ele que tá usando. E ele tem gostado bastante desse relógio, tá, pessoal? O próximo produto também foi pro marido. Ele que escolheu. Ele escolheu esse jogo de chaves. E olha que bacana. Todo de metal o estojo. Gente, eu amei esse estojo. E olha que legal pra abrir. Deixa eu pôr aqui. Ó, você pega, você vem aqui, ó. Ó, tipo uma gavetinha. É muito bacana. E ele tem, olha, um monte de chavinha. Tá vendo? E essa marca aqui, Irra, é a melhor marca de ferramenta que tem. Então, ele falou que é top. Aí, você vem aqui, olha. É tudo com imã, tá vendo? Ó, pra você pegar. Ó, você coloca aqui. E aí, com a pontinha que você quer, tem várias, ó. Tudo com imã. Muito bacana. Olha, ele gruda, tá vendo? Não cai, ó. Muito bacana esse jogo de chavinha. E meu marido adorou. Eu achei muito bacana também. Aqui o estojo, né? Pra guardar, olha. É todo de metal. Top mesmo. Aí, você vem pra fechar, ó. Fechou. Pra abrir. Ah, é muito bacana, meninas. Tá? Então, essa daqui, se você quiser dar um presente aí, dia dos pais, tá chegando, né? Pai adora ferramenta. Pai, marido. Meu marido adora também. E essa é uma... Meu marido falou que é a melhor marca que tem de ferramenta no mundo. Então, pode comprar aí. Quando ele achou lá no site, ele ficou maluco. E ele falou, posso pegar? Eu falei, pode, pega. Daí, ele pegou pra ele. E ele adorou. Ele não usou. Não deixei ele usar ainda, porque eu tinha que gravar o vídeo pra vocês. Então, eu não deixei ele usar. Mas já tá doido pra usar, tá? Pronto aqui, pessoal. Foram esses os recebidos lá da loja Rosegal, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ficar sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Mas eu já até gravei um vídeo ensinando vocês como comprar na loja. É muito simples, muito fácil. E aproveita, porque estão com muita coisa em promoção. Como lá agora tá entrando calor, as coisas de frio deles, tá tudo em promoção. E pra gente vale a pena, porque vai entrar o frio aqui. Então, aproveita, porque tem muita coisa em promoção. Tem bota lá. Gente, tem umas botas cano alto. Tá muito barato. Então, entra, aproveita. E aproveita lá, vê as coisas que são frete grátis. Pra quem reclama aí do frete, pega só as coisas que tem frete grátis, pessoal. Aproveita as promoções aí, sabe? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.